Construção de pontes, escolas, praças e outras obras de urbanização para beneficiar a população. É o que prevê a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido como PAC-2, que concluiu no ano passado 215 obras de saneamento em todo o país. Veja na reportagem de Priscila Machado. Em 2011 foram concluídas 13 obras de drenagem em áreas de risco e 215 de saneamento, com recursos da segunda etapa do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. As obras receberam investimentos de mais de 100 milhões de reais. Além disso, foram selecionados novos projetos de saneamento em todo o país, com um total de recursos que chegam a quase 10 bilhões de reais. Grande parte desses projetos já foram contratados. O que cabe destacar mesmo é a retomada de você ter uma carteira de investimentos em saneamento. Nós passamos duas décadas nesse país praticamente com investimento nulo nessa área. E o PAC representou a retomada de investimentos em saneamento, que a gente sabe tem um impacto muito forte na saúde, na qualidade de vida das pessoas. Com o novo ciclo de obras do PAC-2, a expectativa é alcançar a meta de 955 bilhões de reais em investimentos até 2014, projetos que refletem na melhoria da qualidade de vida da população. A qualidade de vida do cidadão, acho que isso que é o grande diferencial do PAC-2 para o PAC-1. Nós nos convencemos que, mesmo mantendo as ações de habitação e saneamento, nós percebemos que tem um conjunto de outras ações complementares, que melhoram muito a vida do cidadão, que precisavam ser reforçadas. E com isso, nós reforçamos esses eixos, por exemplo, levando mais equipamentos públicos para as cidades, como equipamentos de creche, quadras. O Programa de Aceleração do Crescimento também prevê investimentos em transporte urbano. O PAC-1 de grandes cidades selecionou projetos para locais com mais de 700 mil habitantes. Aceleração do Crescimento